Bem pessoal, eu sou Rogério Corrêa, deputado federal aqui pelo PT de Minas Gerais, fui o relator da CPI que analisou a tragédia criminosa de Brumadinho. Isso aqui é o Rio Paraupeba e eu estou aqui no carnaval e aproveitei para vir na beira do Paraupeba e vou explicar para vocês porquê. No dia 3 está marcada a votação do projeto de lei sobre segurança da barragem, é um projeto de lei importantíssimo, ele vai proibir barragem montante dessa que se rompeu, ele dá uma série de punições a mineradoras que não respeitarem o meio ambiente, então é uma lei importante, ele aumenta a multa e eu vim aqui colher a água e a lama, porque com a chuva o que tinha de minério veio de novo para a margem. Aqui é o Rio Paraupeba na altura de Florestal e do outro lado Esmeraldas. Isso aqui eu vou levar para o Congresso, para mostrar para os deputados, eles têm que aprovar esse projeto dia 3. O projeto estava pautado, o governo Bolsonaro mandou retirar da pauta, o presidente Rodrigo Maia já colocou diversas vezes e o governo não deixa aprovar. Mas agora o presidente diz que dia 3 vota de qualquer jeito. Eu vou levar essa lama lá, prometi para os deputados que eu ia levar isso lá, que é para sensibilizá-los. Vou levar também os retratos dos 270 que morreram na lama lá de Brumadinho. Então vim aqui para poder levar essa lama e convencer os deputados a votar o projeto. Então é isso aí pessoal, sempre na luta dia 3, ajude na pressão. Não vamos deixar o governo Bolsonaro manter essa legislação que só interessa as mineradoras e aliás as grandes mineradoras. Não, nós temos que olhar para o meio ambiente e olhar para o povo. Até hoje aqui está proibido banho no rio, proibido pesca. O pessoal perdeu inclusive o lazer que tinha na beira do Paropeba. E muitos perderam as suas propriedades que não plantam mais, os pequenos produtores, agricultores familiares. Então é isso aí pessoal, sempre na luta. Um grande abraço. Obrigado.